E agora vamos com o MC André Chupapé. Eu não entendo essas coisas. Isso é outra coisa que me deixa muito indivinado. O mau uso das palavras. Esse mesmo amigo disse pra mim, antes da virada do ano, eu estou super ansioso pra entrar em 2012 com o pé direito. Que? Será que ele vai mudar o pé esquerdo? Sei lá, o pé esquerdo dele cruzou e ele está querendo se livrar desse pé logo? Porque eu pelo menos quero entrar em 2012 com os dois pés. Outra frase típica. Hoje estou chateado por mim com o pé esquerdo. Pô, esse cara aí merece meu respeito. Ele deve ter um super poder pra manter a calma ou coisa assim. Porque ele acorda sem o pé direito, só está chateado. Mas se eu acordasse sem o meu pé direito, eu ficaria mal morado. Entraria em pânico, sei lá. Ou então alguém chega atrasado no trabalho. Aí galera, desculpa, eu acabei perdendo a hora. Perdeu a hora? Como assim? Será que foi por isso que o relógio de todo mundo parou de funcionar? O infeliz ficou responsável em guardar a hora e a perdeu. E eu duri pra que desse uma velha pra gente tomar meu café. Não pude ir porque o cara tinha perdido a hora. E isso já deixou, acho, depois das 10. Uma usa das palavras me revolta. Minha mãe esses dias também deu uma fora. A gente estava sentado na sala do bebê, no meio a uma mosquitada que parecia terrível no inferno. Aí ela disse, espera aí, rapidinho que eu vou pegar meus remédios pra mosquitos. Pra resolver esse problema. Eu disse, mãe, tá ficando maluca? Se doentes, esses engraçados estão picando igual a uns condenados, não vai sempre depois que você der remédio pra eles. Mas por favor, pega o veneno pra mosquitos. Aí, se ele segura eles, como é que fica pra dormir? Com aquelas roupas de mexer em poméias, né? Só se for. Ou então solta uns sapos dentro do quarto.